Depois de comprar aproximadamente 129.700 bitcoins para a tesouraria da MicroStrategy, Michael Saylor saiu do cargo de CEO da companhia. O maior entusiasta do bitcoin a nível institucional agora ocupará o cargo de presidente do conselho administrativo. Então fica comigo agora para entender melhor o que aconteceu e como isso pode impactar no preço do bitcoin. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, Michael Saylor, fundador da MicroStrategy, está renunciando do cargo de diretor executivo ou CEO de sua própria empresa. Um anúncio realizado nesta quarta-feira aponta que sua saída acontecerá na próxima segunda-feira. No total, o Saylor passou 33 anos sobre o comando da MicroStrategy desde 1989. E o motivo de sua saída é sua paixão pelo bitcoin, ativo que focará grande parte de sua atenção a partir de agora. Quem assumirá o cargo de CEO na empresa será o Pong Lee, que já trabalha na MicroStrategy há 7 anos e 4 deles como diretor financeiro e outros 3 como presidente. A renúncia de Saylor como CEO de sua própria empresa lembrou muito da saída de Jack Dorsey do Twitter em novembro do ano passado. Afinal, a motivação dos dois bilionários é a mesma, o bitcoin. No comunicado de imprensa, Saylor afirma que continuará atuando como executivo de sua própria empresa. Entretanto, ele aponta que dessa forma conseguirá se dedicar mais às estratégias de aquisição de mais bitcoins, bem como trabalhar com outras iniciativas. Atualmente, a MicroStrategy é a empresa pública com o maior número de bitcoins em caixa. E no total, a companhia detém 129.699 bitcoins, equivalentes a 16 bilhões de reais. Além disso, Saylor também investiu sua fortuna na criptomoeda. E bom, meus amigos, na minha opinião, que é bastante sincera, eu acho que os diretores viram a emoção de Michael Saylor com o bitcoin e resolveram dar uma acalmada nele. Até aí tudo bem, mas o que pode acontecer é que o novo CEO não acredite tanto no bitcoin e queira vender parte deles para diminuir a sua exposição. O que com toda certeza causaria um sentimento de baixa nos investidores, fazendo com que o preço possa cair. E num caso muito extremo, o novo CEO pode despejar esses bitcoins no mercado, o que seria extremamente ruim para o preço. Mas vamos ficar de olho nos próximos episódios. E eu estou de olho para ver se você está deixando o seu like nesse vídeo, né? Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.